Fala galera do canal, estou hoje aqui com o meu amigo Moisés, meu amigo Elias, dois guerreiros aí do JEP, vamos contribuir hoje com o nosso vídeo, tá bom? Cada um já está com uma pistola inclusive, né? Mostra aí pra gente aí pessoal. Olha aí, Moisés e Elias. Por quê? Esse pessoal aqui provavelmente é o grupo que mais codreia a arma, porque eles saem em missões todos os dias, tá bom? Então no geral Elias, vocês recebem arma como? Arma aberta, sim. Arma aberta. E aí logo em seguida você confere, pega o seu carregador e faz o quê, meu amigo Moisés? Insere o carregador e dá o decoque, né? Isso. Faz a arma, municia a arma e dá o decoque. Então beleza, a gente já conferiu antes, a arma não está com munição, não é isso? Mas vamos fazer o seguinte, fecha aí sua arma. Vai lá Moisés. Fechou? E agora você faz o quê? Decoque. Decoque. Beleza, fecha a sua Elias. E agora? Decoque. Beleza. Olha aí pras duas armas e aí, qual é a diferença das duas? A minha não pegou no percursor. Não? A sua fez o decoque corretamente então. Positivo. E a sua Elias? Já a minha, o cão bateu no percursor. Eita! E a pergunta é, quem faz esse confere corretamente todo dia? Vamos ser sinceros. Você faz, Moisés? Não. Não? Você faz, Elias? Não. Em geral, os operadores não fazem. E vamos dizer a importância aí. O seu cão possui três pontos. Esse ponto em que a arma encontra-se destravada, mas em ação simples. Tá ok? Esse ponto aqui, que é o ponto do disparo, onde o cão vai totalmente à frente e ocorre efetivamente o disparo. Ou, existe também, eu vou fazer manualmente aqui para você ver, um outro ponto, que é quando eu aciono o registro aqui para baixo. Esse registro, não importa o lado. O retém do cão, que é uma pecinha que está aqui dentro, eu vou tentar mostrar com mais calma para vocês. Ele vai ser colocado para baixo, porque o lado direito da arma, ele tem uma peça no seu registro, uma ponta, que vai bater no retém do cão e vai fazer com que o retém do cão que está lá, vocês estão vendo lá o brilho dele, ele baixa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o melhor ângulo. Ó. Você vê que, à medida que eu baixo a chave, ele também baixa. Uma vez desarmada a arma, eu consigo enxergar mais claramente, porque o tirante, ele desceu, eu consigo enxergar mais claramente quem? O dente do registro, da trava, e também o outro dente, que é o dente do retém do cão. Esses dois dentes aqui, na prática, eles vão funcionar um com o outro. Quando esse aqui baixa esse, ele, por tabela, vai baixar quem lá? Vai baixar o retém, no outro lado, segurando o cão. Quando ele baixa, ele vai reter o cão, porque o próprio nome já fala, é retém do cão. Então, ó, vamos ver agora. No gatilho, ele foi completamente, tá bom? No gatilho, a gente viu o disparo, e o cão foi completamente à frente. E agora, com o retém do cão? Você vê que não vai completamente à frente. Então, teoricamente, esse outro modelo aqui também, se eu fizer o mesmo, e acionar aqui a chave que faz o retém do cão agir, embora ela funcione, de fato, do lado direito, tá ok? Mas, como elas são atreladas uma à outra, o lado que eu baixar vai ocorrer, de fato, a retenção do cão. Tá bom? Exceto em uma hipótese. Qual a hipótese eu tenho? Essa aqui, ó. Vou baixar. E o que aconteceu aqui? O cão passou totalmente à frente. Batendo em quem, pessoal? No percussor. Tá ali o percussor, ó. Bonitinho. Então, quando eu baixo ele aqui, ele bate no percussor. E todo mundo sabe que o percussor é o responsável direto, por quê? Pela detonação, pelo acionamento da espoleta, para que se ocorra o disparo. Então, já ficou na cara. Essa arma está boa, e essa arma está com o retém o quê? Quebrado. Tá bom? E a minha grande pergunta é, se eu colocar munição nessa arma agora, e efetuar um disparo com ela, ela vai disparar? Vai. Beleza, vai disparar. Eu sei disso. Mas, se eu não efetuar o disparo, estiver lá com minha arma guardando para o trabalho, não reparei, não sou mecânico. Abri a arma, ciclei, conferi. E depois que eu ciclei, fechei a arma. E vou codrear a arma. O que eu faço quando eu vou codrear a arma, geralmente? Decoque. Só que o decoque aqui, ó, vai direto no cão, pessoal. E o cão vai bater direto em quem? No percursor. Tá bom? Então, a grande questão é, guardando minha arma para o trabalho, para sair na rua. Ao fazer isso com o retém do cão quebrado. O disparo vai ocorrer? Vem comigo, vamos conferir. Então, bom dia, senhores. Estou aqui, ó, com essa PT-100. Ela tem uma dinâmica própria. Ela está hoje com o retém do cão quebrado. Ok? Ela está sem carregador. Vou fechar aqui, limpa. E quando eu ciclo a arma, é normal que o cão fique a retaguarda. Quando eu aciono a tecla de segurança para baixo, a ideia é de que o cão, ele vá para o segundo estágio aqui. E não bata diretamente o percursor. Porque tem o retém do cão. Mas, nesse caso aqui, eu quero mostrar para os senhores. Quando eu clico, ele passou totalmente. Totalmente. Nesse caso, ela está sem munição. E a grande pergunta que eu tenho é, com munição, ela vai disparar? Vamos fazer o teste? Estou eu aqui, ó, com a mesma arma agora. Ok? Limpa, limpa. Carregador, com munição. Vou inserir o carregador. Ok? Munição aqui, ó. Fechou. Munição na câmara. Com a retaguarda. E agora, a grande questão. Vai disparar ou não, se eu acionar ele passar direto e bater no percursor? Vamos ver agora essa dúvida, né? Então, vamos para a hora da verdade. Opa! Não foi. Não foi. E não foi, pessoal, por um motivo bem simples. Apesar de o cão ter ido até o final lá, na verdade, o que acontece é que aqui no ferrulho ainda existe quem? A trava do percursor, pessoal. Então, embora o cão esteja quebrado, não vai haver o disparo porque a trava do percursor não foi acionada. Só é acionado se eu acionar o gatilho. Vamos ver agora como funciona acionando o gatilho. Então, pessoal, agora, fazer o inverso, ó. Mesma arma. Vamos inserir a munição. Munição inserida. Munição aqui junto à câmara. Munição na câmara. Indicador de munição na câmara. Cão a retaguarda. Se eu acionar o decóquer, já sabemos que ele não vai disparar. Vamos agora fazer o contrário. Vamos direto com o dedo aqui. Já que eu apertando o dedo no gatilho, o cão vai fazer o mesmo percurso. O que faria se eu apertasse o decóquer, tá ok? Então, vamos lá. Ou seja, deu até uma pane aqui, ó. Acontece de fato o disparo. E por que acontece o disparo nessa situação e na outra não? Porque aqui o gatilho, ele vai acionar o impulsor da trava do percursor. Esse impulsor, por vez, vai acionar aqui a trava do percursor, liberando o percursor ao disparo. Já o decóquer, ele nada mais faz do que desarmar o cão. Ele não aciona o disparo efetivamente. Por isso que mesmo com o retém do cão quebrado, você não tem o disparo, tá ok? Fica a dica. Um abraço. Então, pessoal, é isso mesmo, né? Tem que ter cuidado. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho didático no sentido de mostrar passo a passo, coisa a coisa, né? Por quê? Porque é de suma importância, pessoal. Em geral, os operadores fazem isso aí. Simplesmente, eles pegam a arma, né? Pegam a arma aberta, colocam o carregador, fecham a arma e vão podrear a arma, ó. E ainda no caminho, em geral, muitas vezes os operadores, no caminho do codre, eles vão acionar o retém do cão, fazendo decóquer. Meu amigo, se o retém não funcionar e houver algum problema na sua trava do percursor, vai efetuar um disparo. Você vai realmente efetuar um disparo sem querer. Então, você corre o risco. Primeiro, efetuar um disparo em você. Segundo, se estiver apontando para um lugar que não seja seguro, para um colega, porque pode ricochetear. Então, o ideal é sempre fazer esse procedimento para um... Nós temos aqui ao lado uma caixa de areia aí. Caixa de areia. Controle total da situação, tá bom, pessoal? Não vamos brincar. Uma vez que a munição sai, ela não volta. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.